Então, olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa apostila de sistemas polifásicos para engenharia de telecomunicações, ET076. Hoje é o dia 12 de abril de 2024. Neste momento são precisamente 19 horas e 13 minutos. Então, aqui é o valor do módulo. Isto aqui vai ser útil depois para o sistema desequilibrado. E se for desequilibrado, aqui a gente vai ter um fator de potência para cada fase. Então, aqui estão os módulos. E aqui o módulo do X, 16 ohms. Aí, então, o módulo do Q vai pela fórmula aqui. Então, vejamos aqui a tensão. É 35,30. Ok. 16 ohms. Então, aqui é 38,94. Vamos dar uma conferida aqui se era 38, Por que que aqui está 35,30? Não está batendo, hein? Ah, ele pegou aqui, 35,30. E eu, na verdade, é? Não está batendo. É, mas aqui é o módulo do Q. Ah, sim. Aqui era... Era o V ali. Agora o Q. O Q vem aqui para baixo. Aqui, ó. 38,94 VA. Vamos ver aqui. Então, 38,94 VA. Perfeito. Agora, aqui é o módulo vezes o cosseno da função temporal. E aqui é duas vezes. Perfeito. Então, aqui... Perfeito. Isso aqui, a gente nem vai usar esses slides. A gente colocou aqui apenas por motivo de formalidade. Agora, aqui nós já tínhamos visto isso aqui. Vamos ver. Aqui podemos tirar aqui. Então, aqui temos 90 graus aqui. 90, mais 17 menos 11 é 95. Então, aqui também está tudo correto. Então, aqui é o φ das fases. Ok. Agora, aqui vem aquela parte ali do ômega, que é a parte difícil mesmo, que está infernizando aqui. Então, aqui a gente vai ter que somar. Vamos ver aqui, então. Aqui é o θ. Vamos ver aqui. Aqui é o slide 41. Vamos ver aqui o slide resistivo equivalente. Aqui está. E aqui é o fator de potência. Então, a primeira parte está aqui. E aí o fator de potência está aqui. Então, está aqui. Então, é o slide 49. Aliás, slide 19. Agora, por que que... Aqui está diferente aqui. Vamos ver. Tem alguma coisa estranha aqui. 41,19 aqui. Vamos ver. Aqui é a parte da potência. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, agora entendi aqui. Porque a gente tinha feito aqui, a análise aqui, e não tinha copiado a análise para lá. Agora sim, são quatro slides. Aqui temos que transferir para lá. 19, 20, 21, 22. Ok, copiamos aqui. Vamos ver aqui. Aqui, vamos. Porque é aqui a parte onde está o erro da versão anterior. É por isso que a gente tem que trabalhar aqui com todo cuidado. Para não cometer o mesmo erro pela segunda vez. Então, aqui a gente vai seguir a mesma... Mesmo arcabouço. Já estava aqui. Vamos ver. Nem precisava ter feito essa troca aí. Mas, ainda assim... Vamos levar o slide para cá. É, dá para ver aqui que a gente mudou 90 graus, é. Perfeito. Então, isso aqui é um tirar. Deixa eu ver o negócio aqui. Pronto. Agora, vem esse slide aqui. Que é a duplication. Cadê que o slide da duplication está aqui? E aqui vamos retirar isso daqui para não ficar atrapalhando a nossa vida aqui. E vejamos aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Não vai. Não funcionou. Vamos tentar mais uma vez. Pronto. Vamos ver aqui. Então, aqui é o R. Aqui é o L. Então, vamos retirar isso aqui. Vamos retirar isso aqui. Então, a gente está seguindo aqui o mesmo arcabouço. O mesmo arcabouço moral aqui. Estamos seguindo. Perfeito. 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 Agora, o que temos aqui pela frente. Então, é aqui que a coisa começa a complicar. Complicatar. Complicatar. Complicated. Então, aqui é isso daqui. Esse V, Rzão, aninho aqui. É a parcela resistiva aqui da tensão da fonte. Então, é a tensão da fonte que vai para a parcela resistiva da carga. Então, agora aqui vamos colocar L. Então, ficará parecido aqui. But. Not the same. Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos lá. A parte da tensão, a gente sabe que a gente não errou na versão anterior. Então, a gente pode tomá-la como base aqui para ver se a gente já não está viajando aqui na maionese aqui. Ômega T. Mais ou FI. Ah, sim. Esse FI. FI. FI.Lzão aqui. É a parte constante do ângulo. E o ômega T é a parte temporal do ângulo. Ok. Agora, o ômega T, ele é o mesmo para todos os elementos do circuito. Até para a potência, né? Porque na potência você faz duas vezes o ômega T, mas o ômega T é constante para todos eles. Então, aqui é o mesmo 43.200. Para todos eles. Porque o sistema é equilibrado. Ok. Tinha um errinho aqui, né? Então, esse errinho aqui, nós podemos ir lá. Lá atrás e corrigir aqui, aqui no resistor. Vamos ver aqui. Aqui. Pronto. E vejamos aqui. Vejamos o que temos por aqui. Então, esses ângulos aqui mudarão. Mudar-seão. Vamos lá. O maldito bug aqui do Ctrl-C, Ctrl-V aqui no PowerPoint. Mas tudo bem, a gente encara o desafio. É preciso mais do que um bug desse do PowerPoint para fazer a gente desistir aqui dessa jornada. Never Desist, Never Surrender. Jean-Claude Van Dyne. Um clássico dos filmes de luta dos anos 80. É incrível, né? Os senhores devem ter percebido como esses filmes de luta que existiam antigamente desapareceram, né? Quem é das antigas, lembra? Na década de 80. Aqueles filmes do Bruce Lee. E as imitações, né? Filmes de karatê. Acabaram, né? Acabaram. Hoje em dia, na minha época, os rapazes gostavam de ver esses filmes. Os rapazes escutavam rock e assistiam filme de luta. Hoje não, né? Hoje a rapaziada aí escuta sertanejo universitário e assiste aí os filmes de ursinhos carinhosos. Mudou, né? Que choque cultural, hein? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos sobrevivendo aí do jeito que dá, né? Vamos ver aqui. Então, aqui. Já coloquei aqui. Os angles. Vamos lá. Então, esses ângulos aqui. Mudar-se-ão. Mas nós já temos eles calculados. É só irmos lá para frente. Vendo os israelis que a gente vai remover. Onde é que eles foram parar? Façam suas apostas. Onde eles foram parar? Vamos ver. Bom, aqui. Isso aqui é a parte antiga. Já é aqui, será? É, já é aqui, né, turminha? Já está no jeito aqui. E agora? 100 não, hein, gente boa? Está meio estranho isso daqui, hein? Porque 43.200 mais 95,69 vai dar 43.295, né? Por que será que está dando isso daqui? Por que diabos? Muito, 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 muito estranho, hein? Vamos ver. Esse azul aqui parece que está correto, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ativar aqui a nossa Calculator. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Cadê a calculadora? Vamos lá. Aparece a calculadora. Como demora, como demora. Vamos lá. Ctrl-C, Ctrl-V. Cadê? 3.200 menos esse camarada aqui. Não, hein? E, meus amigos, não deu certo. Por que será que não está dando certo aqui? Então, vamos ter que ir lá no slide original e ver por que diabos isso daqui não deu certo. Meus amigos, por que será que eu peguei isso aqui? Será que a gente errou aqui vergonhosamente? Será que vergonhosamente nós erramos aqui? Vamos lá na parte das resistências dar uma conferida. Porque alguma coisa muito errada não está certa. Vamos dar uma espiadinha aqui. Meus amigos, ora, ora, vejam só. Nós erramos aqui. Nós colocamos aqui o ângulo para os resistores e não o ângulo para os indutores. Ora, ora, vejam só. Pelas barbas do profeta. Macacos me mordam. Santa ignorância. Então, há mares que vêm para bem, né? Então, aquele outro errinho lá atrás serviu para que nós fôssemos aqui fazer um verification em tudo aqui e encontramos mais esse erro aqui, meus amigos. Lamentavelmente... 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 Que pena, hein? Mas tudo bem. Faz parte da vida. Mas agora vamos ver aqui como que a gente obteve esses ângulos malditos aqui. É esse treco aqui, meus amigos. É esse treco aqui que está... Está boicotando aqui a nossa vida aqui. Então, aqui é o slide 19 e lá era o slide... Qual que era o slide aqui? 31? É o 19 e o 39. Então, vamos ver aqui... Ok, até aqui tudo bem. Agora é o 20 aqui e o 40 aqui. Vamos ver. Ok. Agora isso vai de 21. É o φRAN lá. Agora 41. Vamos ver. Ah, é aqui. Então, vamos fazer estas continhas aqui. Aqui ficou fácil, né? Só pegar aqui agora. Agora o next aqui vai ter que ser na calculate. Vamos ver. Vamos subtrair isto a cá. Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Wonderful. Vamos lá. Agora o verde. Isso aqui. Menos isso aqui. Ué. Let's try it again. Pronto. Agora sim. Agora sim. E vejamos aqui. Então, vamos pegar isto aqui. E vamos dar um paste. Antes estava assim. Agora ficou assim. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Agora duplicando. Duplicando. Vamos lá. Vezes 2. Vamos para o azul. Vezes 2. E agora vamos para o verde. B. Então, ok Vamos agora para o slide 22 Que é o paralelo a este Aqui Agora Aqui Agora vem aqui os copy-pastes Os copy-pastes desta vida Esta vida de amargura Como dizia a música sertaneja Esta vida de amargura E solidão But Cadê aqui? A gente já multiplicou por 2 Vamos ver Já multiplicamos por 2 Então agora Estes slides malucos que vamos deixar aqui por enquanto Mas agora aqui a gente fez os cossenos Vamos lá Vamos voltar para o 22 Aqui Aqui no 23 A gente faz aqui Os cossenos da vida Então vamos lá É o que a gente fala sempre O cara que nunca calculou um seno ou um cosseno Ele não viveu esta vida Ele passou por esta vida Sem passar pela experiência De calcular um seno e um cosseno Na verdade É uma experiência de De transição Da infância Para a masculinidade Você somente é um homem de verdade Se você já fez um cálculo de seno ou de cosseno Antes disso Você é apenas um proto-homem Vamos lá Agora aqui Mas tudo bem Pode ser na calculadora Não precisa ser na régua de cálculo não Pode calcular na calculadora mesmo Vamos lá Ok E aqui E aqui E aqui Agora dar e ver Calculador aqui Faremos aqui Os cossenos aqui De todos estes ângulos aqui E lá vamos nós Então Pega aqui O the first São seis aqui Vamos para o modo científico Então vamos lá Mudou tudo aqui Rapaziada Vocês estão vendo aqui Mudou tudo aqui Agora Agora aqui a situação está tensa Vamos para o next Cosseno Agora aqui é positivo E agora Vamos para esse daqui Cosseno Torçamos para que não haja nada errado aqui Porque são tantos erros aqui Que a gente vai ficando Realmente alarmado Vamos lá Trigonometria Cosseno Deu igual aqui Será que aqui O cálculo estava Correto É Talvez aqui Estivesse correto Talvez eu tivesse errado Só no cálculo Ali das tensões É Então aqui Essa parte aqui Estava correta Ok Mas a de cima Estava errada Vamos ver aqui Maravilha Ok Vamos ver aqui Quanto tempo Aqui já temos De grabação Então aqui Temos Aqui então A parte Cossenoidal Da coisa A parte Cossenoidal Da força Vamos ver aqui Então Slide 23 Ok Agora o próximo Aqui A verificação Aqui das Somas Tem que dar zero Porque ele é Ele é equilibrado Então tem que dar zero Aqui a soma Vamos lá Então Vamos lá Meus amigos Vamos ver Aqui Hoje nós gravamos Vários episódios Da nossa série Da apostila Gravamos três episódios Hoje Então a gente vai Lançar no Youtube Faz um agendamento Para o Youtube Mandar um por dia Para não Cansar os senhores Então aqui Acho que é mais fácil Trocar aquela letrinha Ok Então vamos lá Vamos pegar isso daqui Copiar e colar Vamos pegar isso aqui Copiar e colar Aqui não é apenas colar É colar Brinco Pulseira Vamos ver aqui Dá para ir de cabeça Isso aqui Vamos ver Ora, ora Vejam só Meus amigos Aqui a soma Não deu zero Péssima notícia Mas é mais Peraí Peraí O que aconteceu aqui Copiamos errado aqui Aqui está meio intuitivo Aqui vai dar zero Agora aqui Aqui também Como que a gente copiou Valores errados aqui Vamos ver aqui A gente copiou De cima Não sei de onde veio Esse número errado aqui A gente copiou De cima Pronto Dá para ver Só de bater o olho Já dá para ver aqui Aqui está Aqui não Olha isso aqui Rapaziada Olha que gente boa Não deu certo aqui Porque faltou aqui Para onde foram Para as cópias Que eu tinha feito Quem está vendo a gravação Pode voltar aí Para ver onde que eles foram parar Vamos lá Agora sim Agora sim Vamos agora para o 24 aqui Para fazer a correlation Ok Então esse daqui Acho que já vai estar lá Vamos ver Isso daqui Vamos apagar Isso aqui Não sei O que Isso aqui queria dizer Mas Vamos apagar Cadê aqui o 45 Pois bem Então agora Já estamos mantendo A correlation Vamos ver aqui O módulo Cadê o módulo Caramba Vai ficar travando Aqui agora Então aqui é 38,94 O quê? 35,30 O V Ah sim Aqui Só que aqui nós temos os valores Aqui das tensões Porque nós aproveitamos ali Então Vamos ver aqui De 46 Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui E agora vamos voltar lá para cima Então aqui é o módulo do quê de queijo Agora A parte aqui é angular Vai ficar travando aqui Vai ficar travando aqui agora Vamos lá Ah, então aqui é o módulo do quê de queijo Ah, o que aconteceu aqui? Ah, tinha dois slides aqui Que loucura Ah, foi por isso que deu aquele Aquela bugada lá Pronto Apagamos o slide Que estava incomodando aqui Agora aqui Agora aqui então Agora só aqui no Copiar colar Mas Não é tão simples E agora Aqui a parte de baixo Aqui já está certo Bom, mas então Nós tínhamos acertado Aqui a parte Aqui das Que interessante Aqui Será que eu não estou pegando Aqui a parte Resistiva Gente Será que eu não estou Trocando aqui Ários com vulgar Não Vamos ver aqui Porque é muito estranho Aqui Ter dado igual Aqui Então isso aqui Vezes dois E cosseno É muito, muito, muito Estranho Ué, mas Está surpreendente Isso aqui Vamos ver Os dados de vinte e quatro Aqui Ah, sim Rapaziada Gente boa Agora deu para entender Por que está dando igual Por causa do seguinte Porque A parte indutiva Está adiantada Em noventa graus Em relação A parte resistiva Já a potência Você duplica tudo Então na potência A parte indutiva Vai estar adiantada Em cento e oitenta graus Em cento e oitenta graus É você inverter o período Só que no cosseno No cosseno É Vai mantendo Vai ficar igual Vamos ver aqui Mas não O cosseno O cosseno Quando você soma Quando você soma Cento e oitenta graus No cosseno Tem que Tem que Dar uma Uma craniada Aqui Era para inverter Tudo Era para inverter Tudo Aqui Pois é Então Aqui a parte Das potências Aqui Está Está dando Igual Aqui Vamos ver Vinte e três Quarenta e três Os ângulos Estão dando iguais Aqui Vamos ver Essa parte Aqui Vamos conferir Com a Com a outra Aqui Vinte e três E vamos fazer Um teste Aqui Eu tenho Que dar Cento e oitenta Graus Vamos ver Aqui A parte Indutiva Está adiantada Vamos ver Aqui Vamos pegar Isso aqui E agora Vamos subtrair Aqui A outra Aqui Vamos por Se dar De vinte e três Aqui E vamos Agora Subtratir Exatamente Meus amigos Cento e oitenta Na mosca Então Para o cosseno Aqui Então é a mesma coisa Vamos pegar Aqui vinte graus Por exemplo Vamos ver Então aqui É o cosseno De vinte graus Zero vírgula Nove Três Nove Meia Agora Cosseno De duzentos Graus Zero vírgula Nove Três Nove Meia É Exatamente Então Está Está de acordo Aqui Interessante Né pessoal Muito interessante Aqui Ver o lance Aqui Dessas Potências Aqui Muito 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 Interessante Então Aqui Já está Colocado Aqui Vamos confirmar Aqui Com o vinte e cinco Aqui Vamos só Copiar Aqui Só para Ficar mais fácil Ver aqui Ok Vamos ver Aqui Os ângulos É a parte Dos É Os ângulos Perdão Os cossenos Aqui São iguais Os ângulos São diferentes Mas os cossenos São iguais Para a potência Já para as tensões Aí não Ok Então Pronto Tudo Caminhando bem Agora Aqui Nós fazemos Essa calculation Aqui Vamos comparar Com o anterior Aqui Vamos tirar Esses Ah não Mas eu não quero tirar Esses Porque eu quero Bater essa Qualidade Aqui Essa distância De vinte Que vai facilitar Nossa vida Vamos ver Aqui Quarenta e cinco Agora Fazer Esse cálculo Aqui Então Vamos lá Meus amigos Vamos lá Calculador Aqui Padrão Vezes Isso aqui Ele não aceita Ele não aceita O sinal Aqui De menos Ah Mas aqui Ele perde Aqui O valor Que tinha Antes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Minus Vamos lá Vamos pegar Isso aqui Vezes Isso aqui O ideal O ideal seria Fazer os cálculos Sem nenhum Arredondamento Mas o que vai fazer A gente não terminaria nunca Essa porcaria Aqui Os senhores já viram Quanto tempo A gente está gastando Com isso aqui Mas ok Até que está Dando para encarar Até que está divertido Divertido Aqui No sentido Nerd Da palavra Vamos lá Então aqui também Negativo E agora Vamos ver aqui Essa parte Aqui Muito bom Isto é Piu Buono Estopio Buono A gente aqui também Arranha alguma coisa Aqui no Italiano Por que Essa porca Não está funcionando Pessoal Vamos de novo Vamos multiplicar Por isso aqui A Itália é o berço Do movimento sindical Não sei se os senhores aí sabem Mas Getúlio Vargas Benito Mussolini O Franco Lá da Da Espanha E o Salazar Da Vamos só ver aqui Peraí Portugal Vamos ver aqui Peraí Vamos só ver aqui Uma coisa A gente ainda vai dar Uma conferida A gente ainda vai testar A soma Esses caras aí Foram os pais Do movimento Sindical Dá pra ver Que mais ou menos Vai dar zero Aqui em todos eles Agora aqui É só ir preenchendo Que mais ou menos Isso daqui 28, 29, 30, 31 Meio que Só de bater Hoje já dá pra ter uma ideia Agora Esse aqui Vamos lá Na verdade O movimento sindical Ele surgiu lá Mesmo Com Surgiu na Itália mesmo Na época Do Mussolini Mesmo Foi ali que começou O movimento sindical Não existia antes dele Então Muita gente pensa Que quem criou O movimento sindical Seriam os Bolcheviques Mas não Não foram os bolcheviques Não Pelo contrário Na época Os bolcheviques Eles eram contrários Ao movimento sindical Aqui também Dá pra ver Mais ou menos Que vai dar Aqui Zero Ok Os bolcheviques Eles eram contrários Ao movimento sindical Porque O O movimento sindical Ele era Essencialmente operário E Essencialmente Pautado na iniciativa privada Então E os bolcheviques Não aceitavam Sindicato Contra o Estado Então Hoje em dia A turma não sabe Nada Da história Como que as coisas Aconteceram Vamos lá Ok Agora Aqui O que que tá faltando Aqui Aqui é o 47 Vamos só conferir Se tá batendo Ali Bateu com o 27 Aqui Agora Aqui Esse slide Não vai ter Ali Esse slide Não tem Aqui 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 A soma É Isso aqui Não tem Não tem Isso aqui Vamos tirar Também não faz Sentido Aqui De falar Da potência Reativa Aqui Para Trifásico Vamos tirar Não faz Sentido Aqui Vai dar Zero Então Finish Rapaz Que Que Barra Que a gente Passou Aqui Agora Mas Conseguimos Aqui Então Terminamos Aqui Parcela Reativa Parcela Indutiva Das tensões Agora Aqui Vamos A parte Da Corrente Deixemos Para Mais adiante Aqui Vamos ver Isso Exatamente Estamos Caminhando Bem Vamos Vamos Ver Aqui Agora Aqui É O lixo É A Trash Can Porque Aqui Estávamos Cometendo Pequenos Equívocos Vamos Vamos Ver Aqui Vamos Tirar Pequenos Equívocos Mas Que Faziam Toda A Diferença Vamos Dar Uma Olhadinha Aqui Então A Tensão Aqui Indutiva Menos 3 32 Menos 28 É Aqui Dava Certo Mesmo Então Não Tinha Nada Errado Graças A Deus Louvado Seja Deus Tudo Correto Ok Agora Las Corrientes Então Essa Figurinha Aqui Está Com Com As Cores Meio Que Erradas Vamos Pegar Aqui Vamos Ver Aqui Se Está Tudo Agrupado Ah Não Mas Aqui Está Melhor Vamos Ver Aqui Vamos Pegar Isso Aqui Para Andar Para Acá Minúsculo Aqui Poderia Ser Maiúsculo Ou Minúsculo Tanto Faz Tanto Faz Então Podemos Colocar Aqui Ambos Para Evitar Dudas Duda Dúvida Dúvida Em Espanhol Ok Agora Como Como Aqui Vamos Tratar De Las Corrientes Então Aqui Vamos Retirar Pronto Para Para Não Colocar Os Carros Na Frente Dos bois Vamos Ver Aqui Pronto Só Que Agora A gente Boa Nosso Tempo Aqui Já Deu Então Podemos Ficar Por Aqui Porque Aí Já A gente Vai Fazer Toda Aquela Formatação Que Vai Tomar Tempo E Aqui Também Gente Boa Aqui Tem Um Detalhe Aqui Colocamos As Fórmulas Temporais Então Aqui Está Tudo Certo E A Fórmula Temporal O Z É Constante No Tempo Então Aqui Está Tudo Correcto Talvez Essa Figurinha Aqui Fosse Interessante Tela Posto Logo No Inicio Aqui Aqui Isso Aqui Vai Dar Uma Boa Ajudada Na Toda Toda Ajudada É Boa Não Existe Má Ajudada Mas Deve Entender É Uma Grande Ajudada Então Pessoal Vamos Tirar A Calculadora Daqui Vamos Ver Aqui Vamos Tirar Aqui O Powerpoint Então Pessoal Vamos Ficando Por Aqui E Nos Encontramos No Próximo Episódio Até Mais E Tchau Próximo